É, gente, todo mundo conhece, esse é o senador Magno, Magno Malta, né? Maro Malta, Magno Malta, uma coisa assim, quase que eu não falo português, faz pouco tempo que eu cheguei aqui no Brasil, sabe? Aí ele comentou tanto uma vez, eu tava vendo o depoimento dele, dizendo que Lula era cachaceiro, sabe? E eu tava vendo essa semana ele lá no negócio da CPI lá, disse que ele chegou meio chapado lá, disse que ele é mamado. Ele chegou bem chapadão, falando inglês, francês, português, tudo misturado, espanhol. Ele chegou bem atrapalhado o senador Mauro Malta, disse que ele tinha tomado umas águas daquela e passarinho não toma. Eu digo, eu vou te falar uma coisa, é por isso que eu digo, esses políticos é uma comédia, sabe? Porque um fala um do outro, porque o outro bebe água, passarinho não bebe. Ele falando outro tempo aí, eu vi um depoimento dele, que Lula tomava uma branquinha, não sei o quê, e agora ele chegou pra dar esse depoimento na Câmara, lá no Senado lá. Bem atrapalhadão, viu? É uma comédia política brasileira. Esses políticos, eu vou te falar uma coisa, faz a gente rir. Aí eu fico olhando, tem uns brasileiros aí, que fica se matando, brigando com o político. Esse é meu, esse é teu, aquele é melhor. Vota no Capitão, vota no sei quem. Os caras tudo, ó. Falou, gente. Dá um like aí, compartilha e comenta. Pode ter mais informação. Essa matéria aí, gente, vou logo deixar bem claro. Senão vão dizer que eu estou inventando. Vou deixar bem claro. Todas as redes sociais aí, está essa matéria, esse vídeo de magmata aí, bem mamadão. Todas as redes sociais está aí. Mas depois ninguém dizer que eu sou mentiroso. Porque eu não posso apostar nada. Eu pô, digo que é mentira. Que mentira está nas redes sociais. Dá um like, compartilha e comenta para obter mais informação. Ok? Lambu Santana aqui, de Espírito Santo, vitória de hoje na notícia. Estamos juntos. Tchau, tchau.